Olá galera do youtube, bem vindos ao canal Jair Santagini, hoje eu resolvi fazer uma homenagem a uma youtuber muito famosa que vocês devem saber, estou falando nada mais nada menos do que Mônica Yugo, Mônica Yugo do canal Príncipe Mundo, graças a ela criei coragem, criei o meu canal e também confesso que o inscrito é um grande fã dela, gostaria que ela pudesse ver esse vídeo, quem sabe ir aparecer ou comentar algo no seu canal seria uma grande honra para mim, mas é isso ai pessoal, espero que vocês gostem e Mônica Yugo que você um dia ver esse vídeo, essa homenagem que eu fiz foi para vocês, espero que você goste, é isso ai vamos começar Mônica Yugo do canal 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 Mônica Yugo do canal